Eu sou o caminho dessa trilha, olho para o céu, tem uma estrela que me guia, eu sei, a cada passo uma nova descoberta, se eu desistir não vou alcançar a meta, então sigo, firme e forte. Bem-vindo no meu canal, estou aqui em Alemanha, se você não conhece aqui embaixo, você pode me ouvir, e você pode compartilhar com água e tudo mais. O vídeo de hoje é um canal de YouTube de Marta, quando você está em uma situação, você não pode trabalhar, porque é muito importante, porque é um grande problema que você não conhece, o corpo não vive. No primeiro momento você não está muito bem, porque você não vive, mas não vive. Você não vive, mas não vive, mas não vive. Mas não sei se eu tenho que ver com a minha vida. Como eu disse antes, isso é uma ideia de como se tornou aqui. Eu não consegui a ver, mas eu não estou com a minha vida. E aí, é para a semana, soubo-me sim, que fui recordando, e é o som. Na verdade, fiz a música logo em Guerreira, estava no site de YouTube. Outro somitário que a pessoa brilhou, provavelmente eu me aviso comigo, sem canal. Ah... Tu cantos da vista em um game de vídeo, apresenta, ainda não soube-as. Onde... Vem que a saça de superfície, que eu compras do Rawls? Daí eu vim, eu sou a banda. Estás-te bem decidindo. E aí, foi... Conhecer-te bem decidindo. Foi sempre de favorita de samba, mas eu me aviso aqui. Aí eu me lembro de ser certos lá, no? E aí eu fico aqui o dino. Eu fico-me solenta. É, na verdade, eu sei. É, e aí, é o meu... É, fico-me, ainda não. E aí, ah... Í, ah, ah, a minha filha não é! É, ah, eu cy súb, ah, ah, eu... É, ah, eu soub, ah, eu soub, ah, 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 eu soub. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão.